Fala galera, beleza? Aí galera, voltei aqui pra vocês com mais um vídeo dessa vez, mano Os caras resolveram bloquear o WhatsApp de novo em tipo, em menos de um ano, mano Nem de cinco meses eu acho, velho Hoje, dia 2 de maio de 2016, os caras, duas horas da tarde, bloquearam o WhatsApp totalmente, mano Você não tinha acesso nenhum, só que nós é BR, né fi? Os caras já aqui, ó, já acharam um aplicativo que você pode, você vai mudar o IP Desculpe, você vai mudar a VPN do seu celular Tipo, você tá no Brasil, por exemplo, você vai usar a VPN dos Estados Unidos Então é o seguinte, você vai tá aqui, ó Você vai abrir a sua loja de aplicativos, seja o seu celular iPhone, Samsung, sei lá Seja ele o Android, ou é... agora fugiu do iPhone, o daí, pô lá Tá, no caso meu é o Android, não o Samsung Tá, você vai baixar esse aplicativo, o Hotspot Shield VPN Wi-Fi seguro Eu vou deixar ali na descrição pra download, mano Vai dar... o meu já tá... vai tá baixado, né Vai tá aqui pra vocês baixar Vocês vão baixar, ele vão abrir Quando vocês abrirem, ele vai... ele vai abrir assim, ó Ele vai verificar seus aplicativos, tá? A sua rede, pá Aqui, ó, está desativado, tá? Você vai clicar aqui em conectar Vai dar um tempinho ali, você vai ver que ele vai... pode dar uma travadinha, pá Aí, ó, ele tá conectado, galera Agora se você... eu vou abrir o meu WhatsApp e já mostro pra vocês, rapidão Aí, ó, galera, aí, ó Voltei aqui, ó, mano, ó Pode ver que tá funcionando normalmente Tô mandando mensagem pro meu primo aqui, ó Só pra mim demonstrar, mano Tá funcionando normalmente Então esse vídeo é muito rápido, galera Mano, faz esse bagulho baixo Esse app, esse app, que você vai ter o WhatsApp ilimitado em traços, assim Não vai ter mais essa porra de bloqueio, mano Porque BR é foda, mano E aí, ó, então...